Música Grupos de coco, afoxéis, maracatus, tribos de caboclinhos e índios, escolas de samba, grupos de dança, pastoris, quadrilhas juninas e várias entidades lotaram o plenário e as galerias da Câmara do Recife. Uma noite de festa colorida para celebrar os fazedores da cultura popular em uma reunião solene proposta pelo vereador Hélio Guabiraba. A cultura popular é uma história viva na nossa cidade, no nosso estado e a gente vive todos os dias, a gente vive, toma café da manhã, almoça e janta pensando na cultura da nossa cidade, do nosso estado, que é uma ação diferenciada. As pessoas que aprendem a fazer cultura vão ser sempre felizes para o resto da vida, que leva alegria, que leva lazer, que leva uma série de definições para o povo do Recife, do estado de Pernambuco, principalmente para as crianças, para as novas gerações que estão surgindo aí. E essa homenagem eu acho que chegou no momento certo, é mais do que justa. A solenidade foi presidida pelo vereador Rinaldo Júnior e fizeram parte da mesa representantes da Secretaria Municipal de Cultura, do Maracatu Estrela Brilhante, do Grupo Afro Raízes de Quilombo e também da Fundação de Cultura do Recife. Recife é raiz da cultura popular. Aqui você tem a quadrilha, tem o frevo, tem o samba, tem os maracatus e Recife irradia para todo o Pernambuco. Portanto, estar nesta luta de preservar a cultura popular é um papel de todos, inclusive do Legislativo. O vereador Hélio Guabiraba entregou diplomas a 54 homenageados de diversos segmentos da cultura popular do Recife e também de Pernambuco. Para mim é uma imensidão de prazer, porque a gente que faz grupo cultural, a gente que faz principalmente cultura negra de periferia, é muito difícil a gente ser lembrado. E receber uma homenagem dessa pelo vereador foi para mim uma grande surpresa e estou, assim, celebrando em nome de todos os meus grupos, do Raízes como um todo e todos os blocos afros que a gente representa e está aqui trazendo essa energia e esse axé para esse momento de homenagem. Aplausos 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 Aplausos